O Playstation 1 é um dos videogames mais clássicos da história E pra ter atingido esse patamar, ele precisou ter aí na sua biblioteca excelentes e incríveis jogos Mas muitos desses jogos foram acabando sendo abandonados Foram ficando pelo caminho daí da geração, né? Do Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 e agora Playstation 5 E a gente não vê mais deles em lugar nenhum E é por isso que eu resolvi criar essa lista aqui hoje Porque a gente precisa realmente de 5 clássicos do Playstation 1 Que merecem voltar no Playstation 5 O primeiro jogo da nossa lista é Fighting Force Sim, um beat'em up clássico aí do Playstation 1 Que era em 3D, né? Uma novidade, né? A gente tava acostumado, vindo do Super Nintendo, do Mega Drive Vindo pro Play 1 Era uma coisa muito diferente A gente tava acostumado com o beat'em up 2D Que você vai andando sempre pra direita e tal Esse aqui não, cara Três dimensões, você pode andar pra todos os lados E Fighting Force fez essa transição muito bem feita O jogo era extremamente divertido Teve até uma sequência no Play 1 que não foi lá tão boa quanto a primeira Primeiro jogo ainda é o melhor Mas eu acho que merecia, assim, a gente dar uma tentada nova Porque realmente, depois de Fighting Force A gente teve algumas coisas ali no Play 2 e tal Com esse tipo de combate, com esse tipo de jogo Mas não teve nada que fosse muito bom Os caras não conseguiram criar ideias novas Eu acho que agora, nessa geração, a gente consegue sim Trazer uma parada mais maluca mesmo Não precisa ser nada muito realista Mas igual a gente fez mesmo lá no Fighting Force Igual a gente teve a experiência É uma coisa meio filme de ação mesmo, sabe Completamente maluco Explosão pra tudo quanto é lado Coisa completamente louca Pra você dar porrada em muita gente Com 3D bonitinho ali Enquanto você sente o Rambo O Schwarzenegger O Jason Statham Sei lá, qualquer um desses atores aí Que fazem esses filmes de ação espetaculares E isso falta, né Porque hoje em dia a gente tem muito jogo sério E pouco jogo porra louca Então, Fighting Force seria incrível Pra melhorar a biblioteca do Playstation 5 Com uma porra louca nova O segundo jogo da nossa lista é Vagrant Story É, esse aí é um dos RPGs mais clássicos do Playstation 1 Mas também um dos RPGs menos jogados do Playstation 1 É, todo mundo que eu conheço fala desse jogo Mas todo mundo que eu conheço também fala Ah, mas eu não joguei Nunca zerei, não sei o que Então, cara, é um jogo realmente Que é um jogo cult, digamos assim, né É um jogo que não vendeu muito na época Mas que é muito cultuado Teve uma ideia muito boa pra um RPG E eu acho que a gente poderia ter uma tentativa nova Porque ele tem um estilo de gameplay Completamente diferente, né Você move o personagem aí livremente Pelos combates, como você tá vendo aí na tela Só que você tem ali na hora que você vai dar o ataque Ele para e dá meio que uma... Tem uma bola, mais ou menos Que é mais ou menos o seu range, né O seu alcance E ali você pode dar os ataques dentro daquele ali E é sempre por turno, né Você e o seu adversário tem turnos aí Pra fazer o combate Então é uma mecânica completamente diferente Que não foi mais usada Não lembro de nenhum jogo mais Que fosse com esse estilo do Vagrant Story Eu acho muito legal E, além disso, a história do Vagrant Story é muito da hora É um negócio meio medieval Misturado com um monstro ali da era vitoriana Então, cara, é muito louco É uma coisa que a Square Precisa tentar trazer de volta aí E seria espetacular a gente ter uma sequência desse jogo No Playstation 5 O terceiro jogo da lista é Nightmare Creatures Numa época que a gente tá tão assim, cara Só tem jogo de terror Daquele jeito Você tem um corredor Aí você vai andando no corredor Aí você não pode atacar E aí o monstro te dá um susto Você tem que sair correndo A maioria dos jogos de terror Tão indo nessa linha Sem você poder ter muito combate Eu acho que se a gente trouxesse Nightmare Creatures de volta A gente ia ter aí Uma coisa pra combater isso, né, cara? Pra trazer de volta Aquele jogo de terror Em que você Tinha medo Você tomava o susto Mas você também ia pra cima dos monstros depois E dava muita porrada Então essa franquia É basicamente isso Pra você que não jogou No Playstation 1 Tem o jogo 1 E o jogo 2 Os dois são excelentes E são jogos aí que você controla Alguns personagens diferentes E tal Numa história Que também a história é meio bosta Mas não interessa O que interessa é a gameplay Que é muito divertida É como se fosse um beat'em up mesmo, né? Um hack and slash Na verdade Que você utiliza armas E você vai derrotando aí Esses inimigos aí Lobisomens Zumbi Vampiro Tudo quanto é tipo de inimigo assim De filme de terror Que você pode pensar Eles colocavam lá E é isso que você tem Que ir enfrentando Era muito legal Pela gameplay no Play 1 Me diverti demais jogando E também tinha isso, né? Esse negócio mais macabro Com esse tema Que não é uma coisa Que a gente tem muito utilizado Em jogos de ação hoje em dia Então seria uma boa Voltar com isso No Playstation 5 O quarto jogo da nossa lista É Soul River E não tem melhor hora Pro Soul River voltar Do que agora Porque o gênero dele Esse gênero aí De semi-mundo aberto Aí meio Metroidvania Em 3D Está completamente Com muito Muito, muito hype Em cima dele Então Soul River Que não era exatamente Isso que eu falei Mas ele era meio que Baseado nisso, né? Pra te dar uma ideia De como ele era Ele era mais ou menos isso Era um jogo de plataforma Com combate Tinha as fases e tal Mas você ia abrindo Habilidades novas Que te davam Novas movimentações E tal E você ia pra lá Ia pra cá Então trazer isso de volta Como se fosse aí Uma Sei lá, cara Uma franquia clássica Que praticamente criou Esse tipo de gameplay Que a gente tem hoje em dia Esse tipo de mecânica E trazer ela de volta Pra mostrar E deixar ela Com um update O Soul River Tem uma história Incrível aí É espetacular Mesmo E seria muito legal A gente ter um Revival aí Da série Tanto como a sequência Ou até mesmo um remake Se fizerem um remake Também Já está de bom tamanho Mas é uma franquia Que está esquecida Há muitos e muitos anos Não sai nada Sobre essa série E é um dos grandes clássicos Do Playstation 1 Que está lá morto E merece Eu acho muito Que tenha um revival aí Uma revivência Aqui no Playstation 5 E o quinto jogo Da nossa lista É Silent Hill Sim Eu sei que Silent Hill Saiu aí No Playstation 3 E tal Saiu até o Playstation 3 Na verdade E assim Não estava lá muito bom Estava mal das pernas Ia sair aí O Silent Hill No Playstation 4 E tal Mas deu aquele problema Com o Kojima Mas ainda É uma franquia Que nasceu lá No Playstation 1 Ela teve o seu auge No Playstation 2 Mas nasceu no Playstation 1 No finalzinho já da vida E é um dos jogos mais clássicos Que tem aí Com certeza Do Playstation 1 E até Jogos de terror Da história E que é uma franquia Que merece demais Ser revivida no Playstation 5 Porque o potencial Que ela tem Para criar Realmente Experiências incríveis Dentro dos games Está lá É só dar para uma galera Talentosa mesmo Que saiba O que fazer com a franquia Que vai conseguir Realmente trazer Uma experiência Cara Magestral aí Para a gente Com certeza Ainda mais com a capacidade Que a gente tem Com os consoles De hoje em dia Então é isso aí Não tem muito mais O que eu falar Eu sou fanzoca Aqui dos 4 primeiros jogos Da série 1, 2, 3 e 4 São jogos incríveis Para mim Cara Dos melhores jogos Que eu já joguei Na minha vida E é muito triste A gente ver a situação Que está essa franquia Hoje em dia Esse aqui Eu acho que é o mais difícil De acontecer De a gente ter um revival Apesar de estarem falando Que vai acontecer Mas sei lá Eu estou meio com o pé atrás Mas se viés Com a qualidade Que ele merece Cara Seria algo Incrível E por hoje Vai ser isso pessoal É óbvio Que faltaram Muitos e muitos jogos Aqui nessa lista Como eu falei No começo O Playstation 1 Tem cara Uma biblioteca Gigante de clássicos Então faz o seguinte Pega aí a sua opinião Pega aquele jogo Que você acha Que faltou Aqui nessa lista Deixe aí nos comentários Que quem sabe No futuro A gente faz Uma outra lista Com a opinião De vocês Beleza? No mais era isso Não esqueça de deixar Aquele joinha maroto Para ajudar a gente Aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Tchau 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 Tchau